O que é a conversão? Eu tenho um projeto que foi feito num processo tradicional, vamos dizer assim, ainda em plantas, em 2D, e você quer pegar aquela planta e modelar ela para poder verificar se está tudo certo. E esse processo é o processo que eu costumo chamar de construção virtual, onde você pega um projeto, um projeto normal, e constrói ele no computador. E o que acontece? Isso é um fato, tá? Todas as dificuldades que você tem quando você vai fazer essa modelagem de um projeto já existente, você consegue captar elas, identificar elas com antecedência e tratar. Olá, pessoal, eu sou o Cláudio Cardoso e este é o Conexão OEC, um podcast de entrevistas inspiradoras, é o que a gente deseja, e que faz parte do programa OECI, o Programa de Inovação da Construtora. Aqui a gente conversa sobre transformação digital, metodologias que atualizam os novos drives aí da construção e da engenharia, enfim, a gente fala também sobre sustentabilidade, e hoje é um papo privilegiado com o Marcelo Nonato, que é uma referência, na verdade, em novas metodologias, inovação, BIM, enfim, é uma conversa certamente muito rica. Ele é engenheiro civil pela USP e tem pós-graduação em gestão de projetos. Hoje ele atua como gerente de inovação da FF Solutions. Ele tem uma grande experiência em construção pesada, incluindo processos de construção virtual desde 2014. Ele é reconhecido como um influenciador na evolução do BIM no Brasil, com participação em diversos eventos e um destaque, ele é palestrante, já foi palestrante por três vezes no Autodesk University. Desde 2020, ele também atuou como coordenador da Divisão Técnica de Tecnologias Digitais no Instituto de Engenharia. Marcelo, uma verdadeira honra te receber aqui no Conexão EC. Muito obrigado. Imagina, Cláudio. A onda é para mim. E eu agradeço muito pelo convite da OEC para poder compartilhar um pouquinho da minha vivência. Uma jornada maravilhosa. Eu sei que tem uma longa trajetória em construção pesada e em uma grande construção. A gente vai ter tempo para falar nisso. Mas a minha primeira provocação é a seguinte. Você é um cara que é palestrante, fala para jovens engenheiros, e talvez não tão jovens como eu, que sou engenheiro também, não se viu, sou engenheiro eletricista. Mas a minha provocação é a seguinte. Qual é o engenheiro dos sonhos para qualquer construtora? Hoje, o cara que chega e tem o currículo lá, enfim, e até o perfil, qual é o cara que é dos sonhos hoje? Bom, pensando em uma construtora que é habituada a trabalhar em projetos complexos, projetos de grande porte, construção pesada, montagem, eletromecânica, uma característica importante nesses engenheiros é ele ter experiência profissional. Porque eles vão ter que lidar com uma série de assuntos que vão depender de ter aquele traquejo que só a experiência pode proporcionar. Mas hoje em dia, só a experiência talvez não seja suficiente para ter todas as entregas que são possíveis. Então eu diria assim, o engenheiro, além de ter experiência, ele tem que estar aberto a estar sempre aprendendo. A gente sabe que nesses tempos atuais, onde cada vez a digitalização é mais forte, é fundamental que o engenheiro esteja antenado, que esteja acompanhando quais são as tendências e sempre que possível aprenda e as aplique. Felizmente, eu venho acompanhando a jornada da OEC nesse desafio de digitalizar os canteiros, e eu tenho certeza que os engenheiros e todos os demais profissionais são privilegiados nesse sentido, porque eles estão tendo aí, com a iniciativa da empresa, a oportunidade de evoluir nesse sentido também. Agora, a digitalização que você tocou aí, que já é uma característica, porque a primeira parte, digamos assim, da sua resposta, me surpreende, porque no bom sentido dizer, putz, mas isso sempre foi um atributo, o cara tem uma experiência e tem uma vivência. Mas em sequência, você já disse, olha, a intensidade do aprendizado hoje, ela é provavelmente mais rápida, mas tem essas novas dinâmicas da digitalização. Dizem, os entendidos, que o digital mudou o mundo, mudou a dinâmica do mundo, mudou a forma como a gente consome, como a gente se relaciona, como a gente se planeja, o dia a dia. Eventualmente, será que você consegue trazer, se é que isso é verdade, essa transformação dentro do canteiro, o que é que muda, não só no canteiro, mas na engenharia como um todo, com o grande advento da digitalização? Metodologias, dados, usos remotos de aparelhos, enfim, conta aí para a gente esse cenário um pouco. Esse assunto é um assunto bastante amplo. Cabeludo, né? É, nem diria cabeludo, é um grande prazer falar sobre isso, só que é um assunto amplo, então precisaria de algumas horas para discorrer. Mas vão tentar focar no dia a dia mesmo, no dia a dia da construção hoje, especificamente até da construção pesada. A gente sabe que ainda a gente lida com processos artesanais na construção. E acreditem, isso ainda é um fato na grande maioria das empresas que atuam aí em construção, e até em montagem também. E a digitalização traz algumas mudanças na forma que você se comunica, na forma que você absorve informações dentro do seu canteiro de obra. Eu tive o prazer de acompanhar as conversas que você já teve, Cláudio, com dois grandes amigos meus, que são o José Lino e o Catellani. E eu compactuo muito com o que eles dizem, nesse aspecto. E o que acontece? Vou tentar dar um exemplo prático para você entender. quando o Lino fala, olha, eu acredito que no futuro não vai ter mais papel na obra. Eu tive uma experiência, e o Lino sabe disso, eu tive uma experiência efetiva. A gente não chegou a zerar o uso do papel na obra, mas a redução foi muito significativa. É fato. Tem o apelo da sustentabilidade, porque você talvez tenha poupado algumas árvores, mas eu penso que esse talvez não seja o principal ganho, mesmo no aspecto da sustentabilidade. Imagine só, numa obra de grande complexidade, você faz muitos registros, muitos registros, de todo tipo que você possa imaginar. É inspeção de qualidade, inspeção de segurança, inspeção de meio ambiente, diário de obra, é liberação daqui, liberação de corretário, liberação de montagem, uma série de registros mesmo, de execução, que são usados por fazer a propriação. Tudo isso sempre usou papel, tradicionalmente. Eu costumo ver, uma queixa que eu ouvi muitas vezes na minha vida profissional, foram quase 30 anos de construção, onde os encarregados falavam, eu não tenho tempo para trabalhar, eu fico o tempo todo aqui preenchendo papel. Eu ouvi várias vezes isso. E a partir do momento que você tem a oportunidade de tirar esse papel e substituir ele por um dispositivo móvel, seja um tablet ou um smartphone, a gente passa a ter uma situação que é absolutamente impossível de ser reproduzido no cenário tradicional com papel. Você imagina só, vamos pegar o papel mais tradicional que a gente sabe que tem na obra, que são os projetos. os projetos em 2D, eles são feitos e habitualmente são impressos no formato. Hoje em dia não se coloca mais naqueles formatos grandes. O pessoal leva o papel na obra no formato pequeno, que é o A3. E esse formato pequeno, quando você imprimir, a letra fica muito pequena. Eu não sei como é que o pessoal da obra consegue ler os projetos em A3. Antigamente, tinha os plotters, hoje não se usa mais. Tinha os plotters que protavam em formato até A0, que é um formato bem grande. Hoje não. Então já é difícil acessar o papel. Só que você pensa bem, quantos profissionais tem em uma obra de grande porte? Se você for ver lá, só de encarregados ou mestres de obras, às vezes você tem dezenas. Você vai imprimir dezenas de conjuntos de projetos? Não vai. Você acaba tendo que compartilhar um cabide com os papéis com 20 encarregados. Você se imagina a concorrência daqueles profissionais. E aquele papel não pode ficar circulando no campo, porque senão ele acaba sendo extraviado ou danificado. A partir do momento que você digitaliza esse projeto, acontece o milagre. É como se fosse o milagre da multiplicação dos papéis. Onde, simultaneamente, todos os 20, 30 encarregados que sejam, acessam qualquer um dos projetos. Ainda com uma vantagem adicional. Ele acessa o projeto e tem uma segurança de que ele está acessando a última versão válida. Isso é importante, é um grande desafio que as áreas de arquivo técnico têm na obra. Então, esse é um pequeno exemplo que eu compartilho aqui do benefício que a digitalização pode trazer. E eu estou falando assim, só de consultar as plantas, sem falar do acesso ao próprio modelo BIM, que é a possibilidade de você, no seu tablet ou no seu smartphone, navegar dentro da obra, ver, não estou nem falando de realidade virtual, que aí já vai para o outro patamar, que acredito que em breve também vai ser possível acessar no canteiro de obras. Então, é uma forma bem diferente de trabalhar sob o ponto de vista da informação. E todos os outros controles, eu já trabalhei em obras que eu via lá. Literalmente, centenas de folhas de papel utilizadas para fazer processos de expressão de qualidade. Todas essas folhas passam a ser integradas dentro de um sistema de coleta que, quando tem um desvio de qualidade ou qualquer coisa, você faz um registro fotográfico, você detalha isso e essa informação chega instantaneamente para a área responsável para resolver aquele problema. O negócio que antes era mais difícil. Se bem que, por exemplo, o WhatsApp já vem sendo utilizado como meio de comunicação. Só que o WhatsApp tem umas limitações, porque ele não é feito para uso profissional, ele é feito por uma comunicação informal. Então, quando você usa esse tipo de forma de se comunicar, você acaba tendo muita perda de informação, o que não é bom, mas as ferramentas que a gente tem hoje de uso profissional são excelentes para isso, para ter rastreabilidade e todo mundo rapidamente ter acesso a todas as providências que precisam ser tomadas no campo. Fantástico, fantástico. Imagina, na dimensão de sistemas de controle de processo, uma transformação total, porque tudo fica ou pode ficar em tempo real, quer dizer, é uma mudança completa mesmo da dinâmica. Agora, Marcelo, me permita aqui voltar um pouquinho para uma coisa que normalmente em entrevista se faz no começo. Conta para a gente o seu papel como gerente de inovação na FF Solutions e dentro do tempinho que a gente tem aqui, um pouco dessa sua trajetória. Você foi durante muitos anos, décadas, da Camargo e essa trajetória como é que te levou a esse momento onde você está agora profissional? Muito bem. eu tive aí uma história na Camargo, uma história bem longa, porque, na verdade, eu comecei criancinha a trabalhar na Camargo. Eu andava nos atoleiros lá na construção da Rio Santos no início dos anos 70, porque o meu pai trabalhou e ele não era engenheiro, ele era um encarregado, mas muito conceituado, muito respeitado dentro da empresa. Ele adorava me levar nas obras. Então, eu conheci muitas obras antes de virar engenheiro. Eu queria ser piloto de avião, mas como eu tinha um problema de miopia, eu não consegui passar na prova. Aí eu falei, ó pai, vou ser engenheiro, então. Aí eu entrei na Camargo, no caso, no ano de 93 e fiquei até 2021. Foi um ciclo que se fechou naturalmente e eu já tinha um relacionamento muito bom com a empresa que eu estou hoje, a FF, e eu acabei migrando para cá. E eu trabalhei durante algum tempo como consultor, porque eu não tinha experiência de consultor, eu tinha experiência de consultor. E aí, na construtora, eu já trabalhava com inovação, através de projetos de inovação ou na própria área de inovação. Então, aqui foi meio natural eu assumir esse papel depois de dois anos praticando consultoria. Hoje eu tenho o desafio de trazer os processos de inovação para dentro da consultoria, ajudando tanto os nossos contratantes como a própria empresa, porque a empresa vem crescendo de uma maneira acelerada nesses últimos anos pela demanda. A digitalização tem se acelerado demais, especialmente depois da pandemia. Ela tem se acelerado demais e a demanda é grande, até por questões legais que estão entrando no mercado. até a própria lei de licitações também está demandando a digitalização nos empreendimentos em geral. Isso tem ajudado. A empresa vem crescendo e eu tenho esse papel, tanto de desenvolver novos produtos como proporcionar os processos de inovação que é uma matéria à parte e merece talvez uma outra conversa no futuro. E também eu sou responsável por toda a parte de educação da empresa. tudo que a gente desenvolve de novos treinamentos para os nossos clientes passa pela minha área. Perfeito. Agora, eu queria fazer aqui um momentozinho, um momento de provocação. Sinceramente, não é muito o meu perfil, mas o momento de provocação é o seguinte... Cuidado que eu respondo. Já lhe conheço. Eu queria fazer essas perguntas para mim. A provocação é o seguinte, o BIM além... Quer dizer, ele é essencialmente uma metodologia transformadora para o melhor, para a produtividade, para o controle, para a gestão. E, claro, como todo o processo de aprendizagem e de adoção, tem uma curva de custo, uma curva de investimento, de tempo, de alguns recursos. Ok, está aí a legenda. Então, ou seja, isso é um diferencial. ou seja, a minha construtora a gente trabalha com o BIM de uma forma incrível e tal, ou seja, tem uma coisa do anúncio, da propaganda que também pesa. Do mesmo modo, olha a comparação que eu estou fazendo de Drúxula aqui. Hoje se fala muito, por exemplo, nas organizações de sustentabilidade, de ESG. Tem um aspecto que a sociedade teme de ser um greenwashing ou um cosmético. qual a diferença entre adotar isso não de uma forma mal intencionada como um cosmético, mas adotar esse processo de uma forma superficial ou para valer mesmo. Tem algo que se diferencia nesse esforço? Como fazer com que as organizações assimilem esse desafio e consigam bancar também essa transformação? Essa é a minha provocaçãozinha, essa coisa meio cosmética. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui o meu pensamento para dar uma resposta razoável para o questionamento. O bem cosmético. Algumas... É comum. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Mas as empresas, algumas empresas internacionais que até tive a oportunidade de visitar, utilizam muito como valorização da marca, o fato dela ser um heavy user da digitalização como um todo. Tem muitas empresas, inclusive empresas de grande porte, que atrelam a marca a isso. Eu penso até que para as projetistas até faz muito sentido. Para as construtoras, mais ou menos. É bom. e isso pode realmente gerar uma venda para o mercado de uma prática que na hora que você olha bem de perto você vê que não é aquilo. Tentando sintetizar o pensamento central, é assim. A construtora, no caso, para poder ter os benefícios da adoção, da digitalização, eu estou até falando de uma maneira mais ampla do que o BIM, do que os processos, a metodologia BIM, para ter os benefícios da digitalização, ela acaba tendo que abrir mão, vou colocar assim, abrir mão de alguns costumes, de algumas práticas para que tenha os benefícios. Então, eu já vi casos, não foi só na construtora, em outros players, aonde a empresa quis implantar, quis digitalizar, quis implantar o BIM e queria manter o mesmo processo. Ou queria fazer, utilizar as ferramentas de BIM, no caso, para reproduzir o que ela já fazia. Então, descaracterizava o que seria, o que poderia ser uma boa prática para atender, dizer que está ali, adotando as ferramentas e tudo mais. Não é bem por aí. Então, é um negócio, talvez assim, é um remédio forte. Eu não vou dizer que é um remédio fraco para muitas empresas. A troca do processo, porque eu não estou falando aqui só de ferramenta. como você já ouviu aí dos meus amigos, nós estamos falando de pessoas, de tecnologia, de processo, de políticas empresariais. Tudo isso é impactado. Para algumas empresas é uma dor muito forte, porque o remédio é forte. Para algumas empresas é uma dor muito forte. Então, às vezes, tenta-se obter atalhos. Ah, eu quero utilizar o BIM? Beleza, vou usar, vou treinar todo mundo, eu já estou usando. Aí, na prática, a pessoa é treinada numa ferramenta, isso acontece, não é brincadeira. Você vai ver, a pessoa nem a ferramenta tem. Você foi treinada de Excel e você tem Excel. Como é que você vai praticar? Eu já vi isso acontecer. Uma vez só. Ou até mais, tem a ferramenta, tem o treinamento, mas não tem o processo. Então, a pessoa faz uma propaganda danada, olha, eu estou mobilizando a minha equipe inteira para poder aprender esse tal de BIM. mas no dia seguinte, ninguém sabe o que faz com aquele conhecimento, porque não tem um desenho adequado, não tem um plano de mudança, um plano de mudança que é necessário para você ter uma implantação efetiva. um dos treinamentos que a gente tem na EFF fala sobre isso, fala sobre o que a gente chama de BIM estratégico. E eu acho que é isso. Muitas vezes, o BIM fica cosmético quando você só pega um pedaço dele, investe para implantar um pedaço dele, faz muita propaganda, mas aquele pedaço não consegue ter os benefícios que são possíveis com a adoção da metodologia. Fantástico. Olha, que resposta rica, porque me fez pensar principalmente em mim, assim, no sentido, no seguinte sentido, puxa, você quer realmente fazer ginástica todos os dias? Algo assim, é preciso mudar a cabeça e assumir essa parte dolorosa do investimento até chegar no momento em que você tem domínio e prazer e hábito? Leva tempo, né? Assim, portanto, a minha pergunta, eu quero que você entenda e que o nosso ouvinte entenda, foi muito sincera, não no sentido de falar dos outros, mas falar da gente mesmo em primeiro lugar. E aí, falando desse ponto de vista, da gente implicada nisso, do outro lado, digamos, vendo do lado, não do copo cheio, mas do lado real, positivo, há uma demanda que justifica, por exemplo, a existência da sua função e do seu trabalho, por exemplo, na FF, ou seja, o mercado, sinceramente, está procurando atualização e procurando acompanhar não só os marcos regulatórios, mas as exigências competitivas, mas como é competitividade de verdade. Você vai trazer um pouco desse cenário? Como é que está essa demanda, esse crescimento de demandas por metodologias como o BIM e outras adoções de transformação tecnológica buscando competitividade e produtividade? Conta para a gente. Eu tenho um pensamento, a gente conhece o que eu penso sobre isso, tá? Eu costumo dizer que nesse segmento especial, em especial do BIM, não existe concorrentes. Não existe. Por quê? Porque a demanda é infinita. A demanda é infinita. a gente tem esse mapeamento do quanto os usos do BIM estão disseminados no Brasil. A gente vê aí algumas manchas de progresso com muitas empresas já atuando e usando e obtendo resultados, mas a gente não precisa ir 200 quilômetros fora da grande São Paulo, a gente já começa a encontrar empresas que nem sabem do que se trata. a gente, e aí eu estou falando dentro do estado de São Paulo, que é um estado bastante desenvolvido, e quando você vai para outros estados, tem regiões que está aí praticamente zerado. A gente tem nas capitais em geral um desenvolvimento melhor, mas mesmo nas capitais, a gente vê exemplos de capitais que ainda não começaram. E como eu comentei, por exemplo, a nova lei de licitações, que ia entrar em vigor esse ano, foi adiado, mas ela vai entrar em vigor. se não entrar no início do ano que vem, no primeiro semestre, no primeiro semestre não vai passar. E aí, todas essas, por exemplo, no caso aí, todos esses órgãos públicos, eles não vão seguir a lei, onde é definido que o BIM deve ser utilizado preferencialmente como ferramenta de acompanhamento, de licitação dos projetos. Então está aí uma correria de todas, mais de 5 mil prefeituras, não só prefeituras, todos os órgãos de governo, todas as secretarias, todos, todos, sem exceção, estão se mobilizando para poder licitar e contratar. As agências reguladoras, elas também hoje já estão colocando nos seus editais de concessão a exigência de uso das tecnologias. Então todas as concessionárias estão demandando. Você pensa, é um volume descomunal de necessidade de treinamentos, de redefinição de processos e tudo mais. É um mercado que eu nem vou dizer que está aquecido, que ele está incendiado, incendiado. Você pode pegar qualquer uma das boas consultorias, vamos colocar assim, porque tem consultoria cosmética também, e às vezes eu fico olhando assim, porque você vê que é um mercado que está demandando muito, então aparece muito paraquedista oferecendo treinamentos de qualidade duvidosa, essas coisas, mas as boas consultorias têm essa noção do quão valioso é ter consultores capazes de multiplicar o conhecimento, então essa é uma profissão altamente demandada, altamente valorizada. Nós estamos continuamente contratando, a gente já não encontra mais profissionais experientes para atuar como consultor, hoje, com poucas exceções, tem que realmente garimpar muito, a gente vem investindo em informação interna, que é o que nos resta, e com o perigo até de perder o profissional pela própria dinâmica do mercado, então esse é um momento muito bom para o nosso segmento. fantástico, fantástico. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta final que eu vou reservar para depois, qual é a sua perspectiva, mas antes de chegar lá, conta para a gente um pouco aí dessa experiência de construção virtual. Eu acredito que grande parte da turma profissional entende isso, mas que aspectos você gostaria de destacar sobre essa legenda, construção virtual? Tá, eu gosto desse termo, eu atendi com uma empresa, uma das primeiras empresas onde eu tive contato direto com o BIM, o tema construção virtual. A construção virtual, ela nem sempre é aplicada no momento de se desenvolver o projeto, e ela acontece muito quando a gente precisa fazer a conversão. O que é a conversão? Eu tenho um projeto que foi feito num processo tradicional, vamos dizer assim, ainda em plantas em 2D, e você quer pegar aquela planta e modelar ela para poder verificar se está tudo certo. E esse processo é o processo que eu costumo chamar de construção virtual, onde você pega um projeto, um projeto normal, e constrói ele no computador. E o que que acontece? Isso é um fato, tá? Todas as dificuldades que você tem quando você vai fazer essa modelagem de um projeto já existente, você consegue captar elas, identificar elas com antecedência e tratar. E convenhamos, né? É mais barato fazer isso no mundo digital do que lá no canteiro de obra, às vezes dá um problema com a equipe imobilizada, você já investiu nos materiais, às vezes você tem que quebrar, tem um retrabalho, tudo isso é ruim. Então, a construção virtual acontece muito nesse cenário. agora, quando eu estou desenvolvendo o projeto, de certa forma eu também estou fazendo a construção virtual, só que é um pouquinho diferente, porque aí o desenvolvimento de projeto, eu penso assim, é um processo evolutivo, onde você vai gradativamente detalhando cada vez mais aquele projeto, que são aquelas fases tradicionais que a gente conhece. No BIM existem essas fases também, projeto conceitual, projeto básico, projeto executivo, igualzinho, só que ele não chama mais de projeto, ele chama de um jeito diferente. É um pouco diferente do que a construção virtual, que é algo que as construtoras mais avançadas vêm fazendo, que é a conversão. No futuro, provavelmente, a construtora vai receber já o modelo pronto, e aí ela vai poder simular o processo construtivo, que é uma outra face da construção virtual. aí você vai simular o processo construtivo usando ferramentas especializadas, que vai ajudar você a evitar uma série de outros problemas típicos de logística, de segurança do trabalho, de cuidados com a parte ambiental, de sustentabilidade e tudo mais. fantástico. Conversar com um profissional do seu gabarito, Mazelão, é um prazer, porque, nossa, porque, por quê? Eu vou lhe dizer, eu acho que eu descobri por quê aqui, porque você tem uma cabeça diferente, não é só uma compreensão descritiva do que está acontecendo. Você traz, por exemplo, esse elemento, construção virtual, eu aprendi uma coisa que, de cara, ela traz o atributo do teste, da simulação e, portanto, da previsão, da gestão de risco, da redução de custos e mitigação de erros. É outra cabeça, não é a mesma coisa, é diferente. Eu costumo dizer que quando você, a adoção do BIM, dos processos de BIM, é uma grande ação de mitigação de riscos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar então você, a empresa, muitas vezes, ela fica mais competitiva porque ela sabe que ela não precisa de tanta contingência, ela não precisa de tanta reserva, uma vez que o processo organizado tem menos desvios. Fantástico. Bom, enfim, eu acho que eu já deixei aí de bandeja uma última questão, se você, porque você já trouxe essa questão de perspectivas, quando você diz, olha, o mercado infinito, a mudança está aí, mas o que mais ainda deve vir por aí, previsão, bola de cristal é difícil, mas eu gostaria de ouvir um palpite seu aqui para a gente encerrar o nosso papo. Qual é a perspectiva aí para frente? O que eu acho hoje que é um movimento que já passou demais da hora de acontecer é na etapa do ensino, especialmente do ensino universitário. Eu tenho conversado aí, eu também faço parte do BINFORUM Brasil, tenho a felicidade de, às vezes, trocar algumas ideias com expoentes do mundo acadêmico, e muitos deles relatam a dificuldade de virar a chave. E aí, qual é a consequência disso? Os alunos recém-formados, eles estão chegando num ambiente de trabalho muito defasados da prática. Muito defasados da prática. Não que eu queira afirmar que a proposta de ensino universitário tenha que ser eminentemente prática. Não. Mas também não pode ser descolada do que está acontecendo no dia a dia. Então, eu penso que há sim uma chance, nós temos alguns pouquíssimos exemplos do ensino, não estou falando de pós-graduação porque já está mais avançado, mas do ensino de graduação mesmo. Evoluir e trazer todo esse movimento que você vem ouvindo falar para a academia e isso, colocar profissionais que não vão estar zerados, zerados de tudo no mercado de trabalho. A carência, como eu falei, você viu, eu acabei de falar, da dificuldade de você trazer profissionais experientes para ajudar na consultoria. Essa dificuldade se amplia para todas as empresas que vão precisar entrar aí no mundo digital. Então, eu nem sei dizer se isso, porque essa resposta que eu estou dando é a tendência, mas é a necessidade, a necessidade da gente ter uma evolução aí no ensino especial da graduação para trazer alunos mais preparados. e todos os profissionais, isso já vem acontecendo, eles têm que estar com a mente aberta para a mudança. Isso, tudo bem, alguns estão se aposentando, não vai mais precisar se preocupar com isso, mas hoje nós temos muitos profissionais na média gerência que ainda têm resistência e aí vão estar ainda durante mais 20, e 30 anos no mercado. Se não mudar, vai atropelar. Então, esse é um grande desafio, todos têm que ter esse coração aberto. O apego pode ser trabalhado para que esse profissional consiga evoluir e atender o que vai ser, infelizmente, ou felizmente, sei lá, o requisito de todos os profissionais aí no futuro, muito breve, hein? Muito bacana. Marcelo, muito obrigado, encantador. Eu fico aqui com a imagem de você, menino, vendo a Rio Santo sendo construída, a coisa mais linda do mundo. Que privilégio. Privilégio conversar com você. Um grande abraço, portas abertas aqui para você. Obrigado, Cláudio. Fico à disposição aí para outros bate-papos. Chegamos ao final de mais um Conexão OEC. Eu conversei hoje com o Marcelo Monato, que é o gerente de inovação da FF Solutions. Então, você já sabe, continue nos nossos canais da OEC e até o próximo Conexão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho